Então, até se ajuizar a ação, a criança já ficou com um dos pais. E quando vai ao juiz para regulamentar essa situação, a situação já está consolidada. A criança já se acostumou na casa da mãe. Então é muito difícil se reverter. E o que a gente vê hoje aqui no Rio Grande do Sul é um conservadorismo com relação a isso. Que por mais que tenhamos indícios de alienação parental, as decisões são, na grande maioria das vezes, no sentido de que o melhor interesse da criança é permanecer no lugar que ela está. Porque trocar a residência dela pode causar prejuízos ao seu desenvolvimento. Mas aí a gente questiona, né? Viver em um ambiente onde a alienação parental não seria tão prejudicial quanto, ou talvez mais prejudicial, do que reverter, do que alterar a casa onde essa criança está residindo? É, e é por isso que é muito complexo mesmo. Porque, assim, se de fato há esse comportamento de alienação e tal, isso é disfuncional para a criança. Mas se não há também, assim como a suposta alienadora poderia fazer uma falsa acusação de abuso por parte do pai, o pai daqui a pouco poderia fazer uma falsa acusação de alienação contra a mãe. Exato, exato. É, a situação de falsas denúncias de abuso sexual, eu acho que é muito importante a gente ponderar a importância do psicólogo nessas situações, né? Porque na denúncia de abuso sexual se valora a palavra da vítima e a criança, muitas vezes, ela está, na verdade, reproduzindo essas falsas memórias. E quando se está reproduzindo essas falsas memórias, o psicólogo, perito, que vai conversar com essa criança, que vai produzir esta prova, ele precisa estar apto para averiguar se essa denúncia é falsa ou ela é verdadeira. Se essa criança, ela está, se ela se contradiz, se ela não é capaz de aprofundar essa situação. Porque, por exemplo, se a criança, ela fala muito amplamente, não sabe contar alguns detalhes da situação, já mostra que talvez isso tenha sido alguma coisa que foi implantada na cabeça dela. Ela foi decorando uma narrativa. Exato, é um discurso decorado, né? Então, é muito importante a atuação do perito psicológico em todos os processos. Sejam nos processos criminais de abuso sexual, sejam nos processos de alienação parental. E eu acho que é isso que a gente vem enfrentando essa dificuldade aqui. E isso vai acabar amparando o conservadorismo das decisões do tribunal. Porque nós precisamos de profissionais que estejam, da psicologia, que estejam aptos para averiguar essa situação de alienação parental. Então, são situações isoladas, que através de uma conversa com a criança, com os pais da criança, uma análise das provas, muitas vezes, o perito psicológico que foi nomeado em um processo de reversão de guarda por alienação parental, ele não analisa as provas que estão dentro do processo. E muitas vezes, essas provas são os elementos que nós temos para comprovar a alienação parental. E outra situação é a importância também da parte de ter um assistente técnico. Então, o psicólogo, ele pode também atuar como assistente técnico, porque ele pode formular quesitos para esse perito responder ao final da avaliação. Então, a gente precisa de profissionais da psicologia que estejam preparados para ajudar, auxiliar essa criança. Porque, na verdade, ao fim e ao cabo, o que a gente precisa é garantir o melhor interesse dela. Sim, sim. Não, e o quanto é extremamente complexo isso mesmo, porque assim, se a gente for pensar, eu, como eu falei recentemente, eu atendo só adultos, trabalho com uma demanda muito específica, não lido com essa complexidade da infância e adolescência. E ainda assim, tem uma série de estudos, assim, que mesmo a gente atendendo um adulto que, em tese, já tem ali toda uma maturação do sistema nervoso central, tem todo um processo de memória, uma capacidade cognitiva e tudo. Ainda assim, quando ele relata um trauma, uma experiência, a gente tem que ter todo um cuidado para questionar, para entender e tudo. Não só a empatia, que isso é o básico, mas assim, a escolha das palavras, a forma de conduzir isso, tudo isso é decisivo, assim. Isso pode fazer a pessoa ativar uma memória traumática de forma intensa, de se desorganizar e tal, ou pode deixá-la bem. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Com uma criança, isso é ainda mais grave. Porque se o profissional, eventualmente psicólogo, psicóloga ou, sei lá, qualquer outro profissional que seja intervindo ali no caso, só no intuito de entender o que de fato aconteceu, ele começa a fazer perguntas que vão estimular, talvez, a criança a formar uma falsa memória, isso por si só já pode induzir, né? Exatamente, até as perguntas que o próprio perito faz para a criança. Sim, sim. Elas não podem induzir essa criança a responder de forma A ou de forma B. Tem que deixar ela à vontade para falar aquilo que ela sente necessidade de falar, né? E assim, a gente verifica, porque eu acho que a resistência à alienação parental, à lei da alienação parental, ela se dá justamente porque não existe um efeito com uma síndrome da alienação parental específico. Existem vários traumas que vão se desencadeando na vida dessa criança, o futuro adulto que vai ter problemas de personalidade, por causa dessa alienação praticada, né? Sim. Então, a criança que está sofrendo alienação parental, por vezes ela acaba... Por vezes não. A mãe, geralmente, o discurso do alienador é geralmente porque o teu pai te abandonou, porque o teu pai não gosta de ti, porque o teu pai agora tem outra família, não tá vendo que ele prefere os outros filhos. Esse discurso, ele é um discurso muito doído para a criança. E quando o pai, através dessa resistência da mãe, por exemplo, em impedir o contato, o pai, por vezes, insiste, 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 e chega no momento que desiste, qual é o discurso? Não é confirma a crença do abandono, né? Exatamente. Tá vendo que teu pai te abandonou? Sim. Então, aquilo, por mais que tenha sido um movimento feito pela alienadora para que o pai abandonasse, desistir do filho se chama autoalienação parental. Sim. Então, você está dando fundamentos para ela falar isso. Sim. Então, nesse documentário que eu recomendei, A Morte Inventada, tem um discurso de uma menina que foi alienada. Menina não, ela já é mais velha, uma mulher que foi alienada. E ela fala basicamente isso, que ela teve a sensação do abandono quando a mãe falava dela, para ela, essas coisas, mas essa sensação, ela acabou se confirmando quando ela sentiu que o pai tinha desistido dela. Por que meu pai não me procurou? Sim. Por que meu pai não gosta de mim? O que eu fiz para o meu pai? A criança, ela toma uma culpa que não é dela. E o que pode acontecer nesses casos de alienação parental, que foi o que aconteceu com essa mulher do documentário, é a criança, ela cresce, ela vira um adulto, e quando ela vira um adulto, ela vai para a terapia e ela consegue enxergar isso. Ela consegue enxergar que essa visão que ela tem do pai foi uma visão construída pela mãe e não uma visão construída por ela. E daí ela começa a se reaproximar desse pai. E ela acaba se afastando da mãe alienadora. Sim, sim. Só que a mãe alienadora, geralmente, é aquela mãezona. É aquela mãe que é excelente, de fato. Inclusive super protetora, muitas vezes. Exato. Então, assim, ó, é complicado a gente incentivar o afastamento dessa mãe. Porém, tem casos excepcionais em que é necessário afastar o pai ou a mãe alienadora. Sim. Então, assim, pela nossa lei, né, as consequências da alienação parental, já posso, passando para este tópico, a consequência mais grave é, sem sombra de dúvidas, e aí a mão de mim. E aí a mão de mim, né, E aí, vamos lá.